Bora pra fazer sucesso pra galera do Brejinho, estourado Chama o menino! E tá nega maluca, e tá nega safada É creio no balanço, é creio na jogada E tá nega maluca, e tá nega safada É creio no balanço, é creio Se eu te pegar no creio, se vai ficar na minha Eu vou te pegar Um alunção para Karine, Cicinha e Nayara Todo tá com nós, bora Tintinho, bora Mel, bora Flávio Vamos estourar E tá nega, e tá nega É creio no balanço Se eu te pegar no creio, se vai ficar na minha Eu vou quebrar, você não vai ficar na minha Se eu te pegar no creio, você não vai ficar na minha Não sei nadinha, não, não, não No creio, 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 você vai ficar na minha Vou te pegar no banheiro da cozinha No creio, 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 você vai ficar na minha Vou te pegar no banheiro da cozinha E o swing continua E tá nega maluca, e tá nega safada É creio no balanço, é creio na jogada E tá nega maluca, e tá nega safada É creio no balanço, é creio Se eu te pegar no creio, você vai ficar na minha Nós vamos quebrar, nossa linha cozinha Se eu te pegar no creio, você vai ficar na minha Nós vamos quebrar, um banheiro Olha aqui, que bancadinha E bancadinha, vai no capinha E bancadinha, bancadinha, bancadinha Vira pra galera assim, vira pra galera Vocês viram de costa, viram de costa Que o papai gostou da putaria E bancadinha, bancadinha, bancadinha Vai no capinha, creio E bancadinha, bancadinha, bancadinha Vai no capinha, creio E é no creio, creio, creio Você vai ficar na minha Nós vamos quebrar, nossa linha E é no creio, você vai ficar na minha Um, dois, um, dois, treze Já faz tempo que você Tá me provocando Pois eu já falei Pra parar com isso Porque eu já tô Daquele jeito E se eu te pegar novinho Eu vou lascar você todinho E tome pau, lá vai madeira Vamos ver se tu aguenta Eu quero ver a galerinha levantando a mãozinha pra cima E tome pau, lá vai madeira Vamos ver se tu aguenta É nunca mais me provocar Eu quero saber quem tem fé em Deus aqui Quem é? Tá fraco, viu? Eu quero saber quem tem fé em Deus, vai Joga pra cima, menino Ohô, ohô, ohô Ohô, ohô É forró do Robson e é no Souza Estourado no Paridão Sou patrocinador do Antombri O parceiro Rony Aqui de sua porra tamo junto Bora do Robson e é no Souza Bora do Robson e é no Souza Bora do Robson e é no Souza Hoje já faz tempo que você Vou tá me provocando Pois eu já bora de maras Porque eu já tô Daquele jeito E se eu te pegar novinho Eu vou lascar você todinho E tome pau, lá vai madeira Bora culpar Toma novinha E tome pau, lá vai madeira Vamos ver se tu aguenta Toma novinha E tome pau, lá vai madeira Vamos ver se tu aguenta Toma novinha E tome pau, lá vai madeira Vamos ver se tu aguenta Vai nunca mais vir pra roda Ora já é A do Robson e o Souza Vambora meu compadre O nome dela é Devinho dos Tecados E na percurso O Ia Vai cá pra cima Já tá sempre que você Vou tá me provocando Pois eu já falei Para com isso Porque eu já tô Daquele jeito E se eu te pegar novinho Eu vou lascar você todinho E tome pau, lá vai madeira Vamos ver se tu aguenta Toma novinha Toma aí E tome pau, lá vai madeira Vamos ver se tu aguenta Toma novinha Toma novinha E tome pau, lá vai madeira Vamos ver se tu aguenta Toma novinha Eita, chuva, tá gostando E vamos ver se tu aguenta Vai nunca mais vir pra roda Se a corra do Robson e o Souza Alvivate no Brasil O nome dela é Devinho dos Tecados Bota mais de um ano aí O interior fazenda Na praia cobertura Vem o cara de besta Mas de quem me seguiu Eu vim lá do sertão Pra fazer diferente Alandinha do A tudo inteligente Tô na fazenda de cavalo Na cidade de Jaguar Tô no mijio e vou cantar A tudo inteligente A tudo inteligente Queiroz e gostoso Na cama eu posso ver A tudo inteligente A tudo inteligente Queiroz e gostoso Na cama Vai lá, mas tudo inteligente Mas tudo inteligente Queiroz e gostoso Na cama eu A tudo inteligente Mas tudo inteligente Queiroz e gostoso Joga pra cima, né? Bora trabalhar Vem aqui, vim aqui, vim aqui Joga Ó, roda o Robson Tia e o Souza Joga pra cima Interior Fazenda Na praia cobertura Tenho cara de besta Mas de quem me segura Eu vim lá do sertão Pra fazer diferente Alandinha do A tudo inteligente Interior Fazenda Na praia cobertura Tenho cara de besta Mas de quem me segura Eu vim lá do sertão Pra fazer diferente Alandinha do A tudo inteligente Na fazenda de cavalo Nasceu Bora meu pai Tá tirado Tão, tão, tão e brito É tudo inteligente Mas tudo inteligente Queiroz e gostoso Na cama eu Bota É tudo inteligente Mas tudo inteligente Olha, mas tudo inteligente Mas tudo inteligente Queiroz e gostoso Na cama eu Bota Olha, trabalhando Representa Aqui Que se vaquejar Oh Bota mais um É o meuzinho Cateriné Você se destora Me namoro com o teu pai Muito ciumento Terminou de novo Desse jeito Desse jeito Você bebeu demais Você não acredita Não faz isso comigo Você é um amor Na minha vida Amor Eu tô com o teu pai Eu fui do ciumento Terminou de novo Desse jeito Você bebeu demais Você não acredita Não faz isso comigo Você é um amor Na minha vida Agora eu tô bebendo Tô ouvindo o pai Só pensando em você Cada vez apaixonado Na cada volta É um recomeço Você pensa que não Mas eu nunca Eu tô bebendo Tô chorando Tô ouvindo o pai Só pensando em você Cada vez apaixonado Na cada volta É um recomeço Você pensa que não Mas eu nunca te esqueço Onde a galerinha do Girmu Tão junto Que tem que tomar Onde a galerinha do Girmu Onde a galerinha do Girmu Namoram com o tubar Do mundo do ciumento Terminou de novo E os velamentos Você bebeu demais Você não acredita Não faz isso Você é o amor da minha vida, amor, eu conto o pai, eu muito ciúme Contaminou de novo nesse jeito, eu só lamento, você bebeu demais, você não acredita Agora eu tô bebendo, tô ouvindo o pai, só pensando em você, cada vez apaixonado Na cada vez eu recomendo, você pensa que não, mas eu não gosto Eu tô bebendo, chorando, tô ouvindo o pai, só pensando em você, cada vez apaixonado Na cada vez eu recomendo, você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Ei, tá bebendo, é estouro, bateu Bota, jovem Bota mais um André V Bota mais um André V Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que tinha cantor pra falar Mas vou tomar vergonha nessa casa Você não vale a consideração Nenhuma lágrima que me vai ver Ser difícil ter o meu pé Meu coração não pertence a você A minha vida você não merece saber Mas se seu telefone tocar Lá atrás três ou quatro da manhã Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se seu telefone tocar A minha vida você não merece saber A minha vida você não merece saber A minha vida você não merece saber Visualizei, mas não vou responder Você não vale a consideração Nenhuma lágrima que me vai ouvir Vai ser difícil ter o meu pé A minha vida você não merece saber Mas se seu telefone tocar Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se seu telefone tocar Eu quero ouvir quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima e me diz Diz, diz, diz Aí você era na cara dela A mulher que veio e você sofreu Você chega e fala pra ela Eu te liguei, eu te mandei mensagem Você não me respondeu O que é que eu vou fazer agora sim Mas se seu telefone tocar Eu quero ouvir quem é flamenguista Joga a mãozinha pra cima e grita Vai, Flamengo Vai, Flamengo Vai, Flamengo Joga O Cervo Rodo, o Cervo Sousa Juntos com a maçã E o Wesley do Cedê Bora, Diego, eu vou dar com mais Juntos com a mistura Vai Vai lance Juntos com a maçã Juntos com a maçã Juntos com a maçã E o sul Onde E vizinho da minha casa tá morando uma família Vizinho da minha casa tá morando uma família O nome esquisito eu vou falar, só outra filha O nome é esquisito eu vou falar, o nome dela é duculina E apelido é dutu, uma compulsão quando sai O nome é da rua, o nome dela é duculina e o apelido é dutu Uma compulsão quando sai Não pra gritar, não, tu não passa isso, não Tu não mata seu irmão, não tá com pau, não Tu não passa isso, não, tu não passa isso Não mata seu irmão, não tá com pau, não passa isso, não Tu não passa isso, não Não mata seu irmão, não tá com pau Não passa isso, não Não mata seu irmão, não tá com pau, não passa isso, não Não mata seu irmão, não tá com pau, não Não mata seu irmão, não tá com pau, não Não mata seu irmão, não tá com pau, não Não mata seu irmão, não tá com pau, não Não mata seu irmão, não tá com pau, não Não mata seu irmão, não tá com pau, não Olha vizinho na minha casa, tá morando uma família Vizinho na minha casa, tá morando O nome é esquisito, eu vou falar O nome é esquisito, eu vou falar O nome dela é Duculino e apelido é Dudu Uma confusão quando sai no meio da rua O nome dela é Duculino e apelido é Dudu Uma confusão O pai gritava não, tu não passa isso não Não mata o seu irmão, não tá com pau, não Não passa isso não, não passa isso não Não mata o seu irmão, não tá com pau, não tá com pau Não passa isso não, tu não passa isso Não mata o seu irmão, não tá com pau E o swing? Joga a mãozinha pra cima Eu pedi o tudo pra te conseguir Você é teu bombeiro, não tá nem aí Você me enudeu, você me traiu Você se der mal, sua casa caiu De coração, você me enudeu Você se der mal, sua casa caiu Agora eu sei o que é amor O que é gostar E no coração, você me enudeu Você me enudeu, você me traiu Você se der mal, sua casa caiu Agora eu sei o que é gostar E no coração, você me enudeu Você se der mal, sua casa caiu E no coração, você me enudeu E no coração, você me enudeu Abre o meu chão Eu gosto do vaqueiro, essa é a vaqueira Eita menino Olha o São Parabinho, do Grau E o Jani, do Grau, tá com nós E a André do Grau A turma do Grau Só no Grau, não é isso? Eita menino A vaqueira é top Tem um carrão, só anda de coroa A vaqueira é top E tá levando papai E pra fazer a mano só A vaqueira é top Tem um carrão, só anda de coroa A vaqueira é top E tá levando um berriu E pra fazer a mano só E o swing, continue Vá em casa Vá em casa Vá em casa Pra ficar comigo Tem que alvenecer Comigo é diferente Mulher não manda em nada Acabou o tempo Pra mulher mandar Vá em casa Vá em casa É a mulher que manda Eu disse lá Vá em casa A mulher que manda Vá em casa É a mulher que manda Eu disse lá Vá em casa Vá em casa É a mulher que manda Vá em casa É a mulher que Moral da maçã da graça Gravando tem ele Tem o L do CD Se é forró do Robson Sobrando o braço No brancinho Valeu, vai demais Valeu, meu velho A dor vai dar com nós Grave pelo convite, meu irmão Só sai se eu deixar Só bebe seu bebê Pra ficar comigo Tem que alvenecer Galera do suit do saco Tá com nós, aí Bora Vá em casa É a mulher que manda Lá em casa A mulher que manda Vá em casa É a mulher que manda Eu disse lá Em casa A mulher que manda Lá em casa É a mulher que manda Eu disse lá Em casa Valeu Olha só para pegar a minha meravilla, tá com nós aí Brimou Agora cênso Uh, 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 uh Senta a porra, vai, caralho Senta a porra, vai, caralho Senta a porra, vai, caralho Mas o patrocinador do Paredão Senta a porra, vai, caralho Senta a porra, vai, caralho Porra do rap, Cielo Souza, estourado no cariri, mirim Eu quero ver a galerinha levantando a mãozinha pra cima, vai Bora, doutor do Paredão Chama, Nevinho, vai Sexta-feira, rotineira Eu e meu baseado Já pisado, trocou Uma proposta e recusado Luís que ama, boxe e o sexo bolado Tô perocada de baixo pra cima, tu dá Você tá dentro de cima pra baixo Senta a porra, vai Senta a porra, vai, caralho Senta a porra, vai, caralho Senta a porra, vai Senta a porra, vai, caralho Senta a porra, vai, caralho Deixa o baixinho, Nevinho Deixa o baixinho, vai Vou botar outro, outro Chega, Davi Chega, Davi Vai Chega, Davi Ela chegou chegando na frente do paredão Dedinho na boquinha vai descendo até o chão Ela chegou chegando na frente do paredão Dedinho na boquinha vai descendo até o chão Chega pra cá, novinha, que eu vou mostrar pra você A dança do trela, trela Que é pra você aprender Chega pra cá, novinha, que eu vou mostrar pra você A dança do trela, trela É pra você aprender Bota na minha safoninha, Nevinho, vai Mostra o que tu sabe aí, menino Quando está lá, ela chegou chegando na frente do paredão Dedinho na boquinha vai descendo até o chão Ela chegou chegando, vai descendo Dedinho na boquinha, vai descendo até o chão Chega pra cá novinha, que eu vou mostrar pra você A dançada do trela, trela Eita, tá rindo a grana Chega pra cá novinha, que eu vou mostrar pra você A dançada do trela, trela Vai, vai Eu disse rala, trela, trela Eu disse rala, trela Eita, galega da gota serena Eu disse rala, trela, trela Eu disse rala, trela Eu disse rala, trela Eu disse rala, trela Eita, joga no meu chão de descarada Eita, tá rindo, vai Deixa o baixinho, Davi, vai 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 dentro a outra agora, cheia Só lembrando que o wi-fi tá liberado aí, hein Vai Cadê o outro dançarino? É dois, hein Outro Vamos trocar do navio Vá Troca a dançarina agora, viu? Vai, chega Eita putarinha da gota serena Eu disse, ela chegou chegando na frente do paredão Dedinho na boquinha, vai descendo até o chão Ela chegou chegando na frente do paredão Dedinho na boquinha, vai descendo até o chão Chega pra cá, cuidado pra não cair Vou ficar no meio Chega pra cá novinha que eu vou mostrar pra mão A dançada, o trela, o trela, que é pra você aprender Eu disse, rala, trela e quica Eu disse, rala, trela e quica Eu disse, rala, arroz que te rai Eu disse, rala, trela e quica Eu disse, rala, trela e quica Eu disse, rala, outro era Valeu, 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 valeu Eita putarinha da gota serena Eita putarinha da gota serena E o swing continua O alozão galera do Sinta o saca com nóis e vira joaca Olímpio, pega dois Olha a camisa pra galera que acabei de chegar Tô aqui no camarote Tô aqui no camarote Tô aqui no batidão O S.V. Então a santa é com nóis e Olha a camisa pra galera que acabou de chegar Tô aqui no camarote Tô aqui no camarote Tô aqui no batidão Com balde de cerveja Menina fica maluca Tô me chamando de boquinha Agora sou, agora sou Só pegando as gata que ela vou ficar maluca Garçom, desce o uísque e a caixa de ouro de papo Bocinha de açúcar que eu quero Agora sou, agora sou Só pegando as gata Garçom, desce o uísque e a caixa de ouro de papo Bocinha de açúcar que eu quero Olha a camisa pra galera que acabou de chegar Tô aqui no camarote Tô aqui no camarote Tô aqui no batidão Com balde de cerveja Menina fica maluca Tô me chamando Olha a camisa pra galera Tô aqui no camarote Com balde de cerveja Menina fica maluca Tô me chamando de boquinha Agora sou, agora sou Só pegando as gata que ela vou ficar maluca Garçom, desce o uísque e a caixa de ouro de papo Bocinha de açúcar que eu quero Agora sou, agora sou É som, desce o uísque e a caixa de ouro de papo Bocinha de açúcar que eu quero E o swing E o swing Continua Esse é forró do Robson e o Sousa E agora sou, menina Bora, bora Esse é forró do Robson e o Sousa estourada no meu cariri Sucesso Caralho E não é Caralho E do Sousa Ela não usava pistão Sousa pra tatuar Não gostava de forró Por causa da sacanagem Ela não usava pistão Sousa pra tatuar Gostava de forró Ela não usava pistão Usava tatuar E não gostava de forró Por causa da sacanagem Ela não usava pistão Sousa pra tatuar Aí eu convidei ela pra curtir meu som Ela veio e achou Aí eu vou Tentava de novo batidão Ela veio e dançou E achou Aí eu convidei ela pra curtir Aí eu convidei ela Agora quem sabe vem comigo agora Teste besteira mulher Teste bobagem Curtir o batidão Que eu dou meu fulharagem Teste besteira mulher Teste bobagem Curtir o meu som Que eu vou Eu convidei ela Ela veio E eu sou Como é bom E eu convidei O SBCD Carol Eu sou de besteira E tá curtindo meu porro Carol Boca cola na percussão Carol Eu sou de besteira E tá curtindo o batidão Bora e salta Quando eu bato o fó Ela não usava pista Não usava tatuagem Não gostava de forró Por causa dessa granada Ela não usava pista Teste besteira mulher Teste bobagem Até uma só Teste besteira mulher Teste bobagem Curtir o batidão Que eu vou Aí eu convidei Ela pra curtir Meu som Ela me dançou E já sou Aí eu convidei Ela pra curtir Meu batidão Ela me gostou E já sou Aí eu convidei Ela pra curtir Ela me gostou E já sou E já sou Agora Agora Caralho Eu sou de besteira E tá curtindo o meu porro Caralho Galera do react Bora 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 O sol do peneirado, o sol do peneirado Dança gatinha, se solta, swinga, solta o peneirado Um, dois, um, dois, três Ela chega no forró, doidinha pra dançar Fica esperando a minha sambar Ela não resiste, o swinga tem que chamar primeiro Bora, Mourão, ô, doidinha pra dançar Fica esperando a minha sambar Ela não resiste, o swinga tem que chamar primeiro Bora, Mourão, solta o peneirado Dança gatinha, se solta o peneirado Se solta o peneirado E solta o peneirado E solta o peneirado E solta o peneirado Meu parceiro Mano Motos Grava aí o SCD Ela chega no forró, doidinha pra dançar Fica esperando a minha sambar Ela não resiste, o swinga tem que chamar primeiro O que chama primeiro ela vem E ela chega no forró, doidinha pra dançar Fica esperando a minha sambar Ela não resiste, o swinga tem que chamar primeiro E que chama primeiro ela vem Solta o peneirado Solta o peneirado Dança gatinha, se solta o swinga Solta o peneirado Solta o peneirado No peneirado Dança gatinha, se solta Solta o peneirado No peneirado Dança gatinha, se solta o swinga Solta o peneirado Bora, Lão, tá com o cheque, mano Chega aí na aldeia Vou fazer sucesso Olha o sucesso Quem sabe vem Ele não é gay Ele não é bicha Ele só tá dançando A dança da lagar bicha Ele não é gay Quem tá feliz Chega a mãozinha pra cima É palma da mão Vai, vai O respeito menino Meu velho é a dofordal da Idagunóis Ele não é gay Ele não é bicha Ele só tá dançando E tava só Ele não é gay Bora, Diego É palma da Idagunóis Cadê a lama? Ele não é gay Ele não é bicha Ele só tá dançando A dança da lagar bicha Sucesso que estourou no brigim Ele só tá dançando Agora vem Balança a cabeça Balança o rapinho Vai se revolando Dá o pulinho Balança a cabeça Balança o rapinho Vai se revolando Dá o pulinho Tá com preconceito Não sei o que fazer A dança da lagar bicha Vou ter que aprender Me chamam de fruta Me chamam de babalu Só porque eu gosto Ele não é gay Ele não é bicha Ele só tá dançando A dança da lagar bicha Ele não é gay Ele não é bicha Ele só tá dançando A dança E o Diego não é gay Ele não é bicha Ele só tá dançando A dança da lagar bicha Ele não é gay Ele não é bicha Ele só tá dançando A dança da lagar bicha Ele não é gay Ele não é bicha Ele só tá dançando A dança E ele não é gay Ele não é bicha Ele só tá dançando Ele não é gay Ele só tá dançando A dança da lagar bicha Balança a cabeça Vai se revolando Dá o pulinho Balança a cabeça Balança o rapinho Vai se revolando Dá o pulinho A dança da lagar bicha Eu vou ter que aprender Me chamam de fruta, me chamam de babaliça Porque eu gasto Ele não é gay, ele não é gay Ele só tá dançando Ele não é gay, ele não é gay Ele só tá dançando Pode ser, ele não é gay Ele não é gay Deixa baixinho, deixa baixinho Gente, vou pedir a todos vocês A gente vai fazer assim Vamos tirar uma selfie A gente tá aqui do palco E vocês com a mão levantada, todo mundo aí Pra gente botar na internet Chega Fabiano, tira aí Diego, tira uma foto aqui Vem pra cá Vocês viram aqui Eu quero ver todo mundo com a mãozinha pra cima Quem tem pé em Deus aí Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima, todo mundo Joga a mãozinha pra cima, quem tá feliz nessa noite maravilhosa Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão Vai, vai, vai Ele não é gay, ele não é bicha Ele só tá dançando A dança da lagartice Ele não é gay, ele não é bicha Ele só tá dançando Ele não é gay, ele não é gay, ele não é gay, ele não é gay, ele não é bicha Canta recantada e do lar, mas se deu mal, comigo não rolou A escola que ela veio, eu fui professor, tu quer dinheiro? Vai trabalhar, eu não sou teu pai pra ter que te bancar Amanheceu, pode ir embora, já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, se não é saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora, já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, se não é saudade, eu ligo pra ti Grava aí o Elza em CD Chama Nevi Ela pensou que ia me enganar, carinha de santa recantada e dolar Mas se deu mal, comigo não rolou, a escola que ela veio, eu fui professor Tu quer dinheiro, vai trabalhar, eu não sou teu pai pra ter que te bancar Amanheceu, pode ir embora, já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, foi um prazer, já pode ir, se não é saudade, eu ligo pra ti Eu disse que ela pensou que ia me enganar, carinha de santa recantada e dolar Eu disse que ela pensou que ia me enganar, carinha de santa recantada e dolar Amanheceu, pode ir embora, já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, foi um prazer, já pode ir, se não é saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir, se não é saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir, se não é saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir, se não é saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir, se não é saudade, eu ligo pra ti Vai no chão novinha, vai no chão novinha. O cara não parei, toma até quem não gosta de fazer O suringue do negão Vou pra sua via, vou da nadinha O comandante liberou, cê pede a linha Vai no chão novinha, vai no chão novinha, vai no chão novinha Desce, desce Vai no chão novinha, vai no chão novinha, vai no chão novinha Vai, vai Vai no chão novinha, vai no chão novinha, vai no chão novinha Vai no chão novinha, vai no chão novinha O nome dele é Davi no Sacado, menino Bora, Diniz Alô, Alô, Zampa Alô, Zampa, Bastião, Pérez Alô, Zona e Bruno Alô, Zossu, Bruno Tamo junto, vim churada Volta mais uma, volta mais uma Vai Já vai o exenche de Diniz, tamo junto Automação, sonalização de qualidade Olha a pegada do menino aí Sonando é tudo carro com brido Tudo fechado, você só relando de mim Me deixando horrorizado Fala o que eu faço pra das oi fazer o sexo Vou te levar pro quarto Quando terminar eu pego Quando terminar eu pego Eu pego, eu pego Quando terminar eu pego Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego Quando ela comando, só ela fica louco Quando ela bebe, ela se joga Vai, toma, vai, toma Eu tomo a sua gostosa Vai, toma, vai, toma Eu tomo a sua gostosa Vai, toma, vai, toma Eu tomo a sua gostosa Sou patrocinador Tontão e Brito Patrocinador Homem da equipe Já fiz manto de motel Sentado em cima do banco Charrando, charrando, charrando Iquicando Charrando, charrando, charrando Iquicando Charrando, charrando, charrando Iquicando Charrando, charrando, charrando Iquicando Sai do meio que eu tô passando Biri A roda o rock Cielo Souza Já fiz manto de motel, sentado em cima do banco As ruínas por cima de mim, convicido levantando Já fiz manto de motel, sentado em cima do banco As ruínas por cima de mim, convicido levantando Ela falou que ela é foda, que é uma experiência Vai tomar em costas, vai tomar em frente Vai tomar em costas, vai tomar em frente Vai tomar em costas, vai tomar em frente O nome dele é Revinho do Seclado Já fiz manto de motel, sentado em cima do banco As ruínas por cima de mim, convicido levantando Já fiz manto de motel, sentado em cima do banco As ruínas por cima de mim, convicido levantando Ela falou que ela é foda, que é uma experiência Vai tomar em costas, vai tomar em frente Vai tomar em costas, vai tomar em frente Vai tomar em costas, vai tomar em frente Olha a pegada do menino aí Bora com a galerinha do bruxo Volta mais um Andepinho O convidado para ir no casamento E não esquece, com uma filha nesse irmão Foi no meio da picha, no índice brinador Puxou uma faca ruim no meio do joelho Eu vi que não era cabalho além E num estude ele resolveu voltar Eu desci logo no meio da brincadeira O dom de puxou o peixeiro e o joelho Olha no furiquinho não Olha no furiquinho não Porque a gente doa só pra gente animação No furiquinho não No furiquinho não Joga pra cima no meu solim Fui convidado para ir no casamento E não esquece com a filha desse irmão Eu no meio da ficha, no meio de cimbriaco O chão apaga, no meio dos rodas Eu vi que não vai nem cimbriaco E num instante ele resolveu voltar Todo esse lobo no meio da brincadeira Vai, vai, vai Olha no furiquinho não, no furiquinho não Porque a gente boa só traz animação No furiquinho não, no furiquinho não Tá pisado e negociar Olha no furiquinho não, no furiquinho não Porque a gente boa só traz animação No furiquinho não, no furiquinho não Onde ele é devido, onde eu sei? Pra que dançar que é seduzido Pra que dançar que é seduzido Fica louco e abusado que a catuada já saiu Fica louco e abusado que a catuada já saiu Senta, 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 senta Vai uma sentada naquela nervosa Senta, senta, senta Senta, senta Fica louco em abusar, quer catuar, vai já sair Fica louco em abusar, quer catuar, vai já sair Com a sentada daquela nervosa Fica louco em abusar, quer catuar, vai já sair Fica louco em abusar, quer catuar, vai já sair Ela quer caçar, quer seduzir Ela quer caçar, quer seduzir Fica louco em abusar, quer catuar, vai já sair Fica louco em abusar, quer catuar, vai já sair Senta, 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 senta Segura o baixinho, segura o baixinho, segura o baixinho Ela quer dançar, quer seduzir Fica louco em abusar, quer catuar, vai já sair Fica louco em abusar, quer catuar, vai já sair Senta, 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 senta Senta, 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 senta Eu vou chamar os meninos pra vir dançar aqui comigo Quem vai vir aqui cheio? Eu mexo, mexo, vai Que tá gostoso Pra frente, pra trás, pro lado Eu mexo, mexo, vai Que tá gostoso Vai, vai Não mexe, mexe, vai Que tá gostoso Pra frente, pra trás, pro lado Eu mexo, mexo, vai Que tá gostoso Pra frente, pra trás Não mexe, mexe e vai, que tá gostoso Pra frente, pra trás, um lado, pro outro Não mexe, mexe e vai Pra trás, um lado, pro outro Não mexe, mexe e vai, que tá gostoso Pra frente, pra trás, um lado, pro outro Pegada máxima, nova sensação Demorou essa galera que puxa um negão Que vem com nós e tá achando bom Abre porta, mala e pode aumentar o som Pegada máxima, nova sensação Demorou essa galera que puxa um negão Que vem com nós e tá achando bom Abre porta, mala e pode aumentar o som Chama a galera aí no meio do salão Quero ver todo mundo testando a coordenação Chama a galera aí no meio do salão Quero ver todo mundo testando a coordenação Não mexe, mexe e vai, que tá gostoso Pra trás, um lado, pro outro Não mexe, mexe e vai, que tá gostoso Pra frente, pra trás, um lado Não mexe, mexe e vai, que tá gostoso Pra frente, pra trás, um lado, pro outro Vai, que tá gostoso Pra frente, pra trás, um lado Vai, que tá gostoso Vai, que tá gostoso Vai, que tá gostoso Vai, vai, Devinho, vai Bota baixo de peças dos meninos lá Vai, eita Que jardim na água do sério Seu música novo, Devinho Vai, sim, pra ela, vai Onde se... Onde se olha o que ela faz Olha o que ela faz Olha o que ela faz Quando vai descer Olha o que ela faz Olha o que ela faz Olha o que ela faz Quando vai Bota bebinha, tá chapada Tá chamando a atenção Empinando a bundinha Na frente do paredão Batechinha de família Pede ali no salão E quando toca a pijadinha Ela desce até o chão Olha o que ela faz Olha o que ela faz Olha o que ela faz Quando vai descer Olha o que ela faz Olha o que ela faz Olha o que ela faz Quando vai Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai subindo, vai subindo Vai subindo, vai subindo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo Capice Levi Alô Zão Bastinho Teles Capizadinha Valeu, valeu, valeu Tamo junto e me chorando O swing continua Ai dentro, ai dentro, ai dentro, ai dentro Tava no swing, swing do voleto Ai dentro, ai dentro, ai dentro Um, dois, o swing Eu vou pegar a pisadinha feita pra você dançar É uma nova dança que vem do Ceará Eu vou pegar a pisadinha que foi feita pra dançar É uma nova dança que vem do Ceará Todo mundo já gostou, todo mundo já provou A dança sensual, todo mundo já gostou Todo mundo já gostou, todo mundo já provou A dança da ideia do novo mundo Ai dentro, ai dentro, ai dentro, ai dentro Dança a gatinha se é do seu dom Ai, dê, 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 dê Dança a gatinha no suí Ai, dê, 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 dê Dança a gatinha no suí Que do homem tá, dê, 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 dê Joga no suí, menino E na bacussa, tê, 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 tê Vai, coca-có Vai, coca-có É diferente É, Diego Ai, dê, 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 dê Novo swing é a dança do momento Ai, dê, 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 dê Novo swing é a dança do momento É o novo estudo do Siara Dança que foi feita pra você dançar É novo swing do Ceará É Diego Ai Denta, ai Denta, ai Denta, ai Denta Essa é a dança do... Ai Denta, ai Denta, ai Denta, ai Denta É novo swing, essa é a dança do momento Ai Denta, ai Denta É a nova dança do swing do momento Ai Denta, ai Denta, ai Denta Grava o LSD, eu não sou eu Certo, a roda, o roda, o Certo, o Sousa Bora swing, menino Grava ai o LSD Olha que chegou, chegou, chegou o momento Momentos e mitos, o menino Chegou, chegou o momento Bora, maldão Momentos e mitos Olha que chegou, 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 chegou o momento Momentos e mitos, o menino Chegou, chegou o momento Momentos e mitos Onts que, onts que, onts que, ó Vai descer, não vai, vai desgostar, ó Amanhã o papai tá vivo e me solou, ó Onts que, onts que, onts que, onts que, ó E vai descendo, vai, e vai descendo Onts que, onts que, onts que, onts que, ó E vai descendo, vai, e vai descendo Chupa! Na vida ali E na percussão Chegou, chegou, chegou Momentos e mitos, o menino Chegou Chegou o momento Momentos e mitos Olha que chegou, 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 chegou o momento Momentos e mitos, o menino Chega, bora de macho As caras da cor, dois, vem Onts que, onts que, onts que, onts que, ó E vai descendo, vai, desgostosa Não Desse reto, papai, não vai, dentro Onts que, onts que, onts que, ó E vai descendo, vai, e vai descendo Onts que, onts que, onts que, onts que, ó Desgostosa, des, vai E vai descendo, vai, e vai descendo Des, 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 des Des, des Desce, desce 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 Desce Desce, desce Desce, desce 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 Desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce Essa luta vai passar pra mim Quando eu tô perto da prisão, eu não tô sem medo E não pago a prisão, já estou no fim Esgola uma grana pra mim, patrão Me presta uma grana pra mim Quando eu tô perto da prisão, eu não tô sem medo Esgola uma grana pra mim, patrão Me presta uma grana pra mim Ex-mulher, é pra sempre Se tiver filho, então Ô Wilson Cruz, prazer, meu irmão Atenção Wilson Não tem conversa e não tem jeito Na hora de fazer bebê, ele é tudo tão perfeito Passa um velho, vai ter que rezar Bora, Zezinho, tá com nós, Zezinho Daqui a pouco, Zezinho vai tomar pioga mais, Zezinho Eu tô perto da prisão, eu não tô sem medo Que não pago a prisão, já estou no fim Esgola uma grana pra mim, patrão Me presta uma grana pra mim Eu tô perto da prisão, eu não tô sem medo Que não pago a prisão, já estou no fim Esgola uma grana pra mim, patrão Me presta uma grana pra mim Ex-mulher, é pra sempre Se tiver filho, então Tem que pagar a pensão Leva com jeitinho nesses os pulos Tenta pagar, negão Se não, tu vai parar na prisão Não tem conversa e não tem jeito Na hora de fazer bebê, ele é tudo tão perfeito Ajoelhou, vai ter que rezar O Wesley, Zezinho Eu tô perto da prisão, tô no terceiro Que não pago a prisão, já estou no fim Bora, Zezinho, tá com nós, Zezinho Bora, Zezinho, tá com nós, Zezinho É aqui, Zezinho, tá com nós, Zezinho É aqui, Zezinho, tá com nós Bora, Dayara, Karine Bora, Zezinho, tá com nós, bora, todo Essa aqui é pra ver, cantor Diga, e que coisas ir assim Pra você fugir de mim Eu sou louco por você Diga, ouvi essa decisão De deixar meu coração Me brilhando por você Diga que eu sou um homem que te adora E você, toda hora Tem vontade de me ver Diga que o nosso amor Fala de mim Vou saber os meus perigos Eu sou louco por você Volte, amor 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 Diga que eu sou o homem Que te adora E você a toda hora Vem voltar a mim Diga que o nosso amor Tá diminuindo Você tem o meu querido Eu sou louco por você Vossa amor 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 Vou fazer minha saideira Que fique com Deus vocês Obrigado Valeu meu brinjinho Valeu galera de barboa Quem tá gostando Dá um gritinho Agora chega o barboa Vem logo nós Estourado, mas vai Avisa pra galera que acabou de chegar Tô aqui no camarote Curtindo no batidão Um balde de cerveja Menina, vim pra maluco Tão me chamando de banquinha Olha que avisa pra galera que Tô aqui no camarote Curtindo no batidão Um balde de cerveja Menina, vim pra maluco Tão me chamando de boquinha Mangão não sou, mangão não sou Só beijando as gata Que ela vou ficar maluca Graçom desce o uísque É caixa de ouro e pá Boquinha de açúcar Que é cá Mangão não sou, mangão não sou Só beijando as mena Que ela vou ficar maluca Graçom desce o uísque É caixa de ouro e pá Galera do brigiu Tá chegando Olha que avisa pra galera Que acabou de chegar Tô aqui no camarote Curtindo o batidão Um balde de cerveja Menina, vim pra maluco Tão me chamando de boquinha Olha que avisa pra galera que Tô na sua O Wesley cedo, hein? Graçom desce o uísque É caixa de ouro e pá Boquinha de açúcar Que é caixa Agora sou, agora sou Boquinha de açúcar Que é caixa Deixa eu baixinho, deixa eu baixinho Quem gostou De dar um gritão É E aí Aplausos